Música Buraco Nossa, você passou na bordinha Nessa estrada Que leva a Tramposo Nós tínhamos passado por ela à noite Devagar, não conhecia Mas mesmo de dia Ela não é uma passada fácil Ela é serrana Sinoosa O asfalto não é bom Você não dá pra ter muita confiança Você tá indo vendo que é pouquinho um buraco Um buraco de parar o trânsito Tem que realmente andar devagar Ela é Até meio deserta Só que a Ipin tem um carro também Caminhão, ônibus, transfer Muitos transfer tem pra cá E a gente que tá mais habituada Com a estrada Então o pessoal anda mais rápido Surge como assim, meio repentino Mas todo mundo que anda na rua Que também não, porque já conhece Sai muito cedo ou chegar muito tarde Não conhece É A gente tem que ter um cuidado extra Vale a pena não arriscar Tem um sítio aí Aqui é a saída pra Arraial da Júlia Tá aqui, mano Olha o tamanho dessa Ratificando O que a gente falou A estrada tá ruim Isso não é fácil Ele é serrando Sinuoso Tem vários povoados No caminho Bastante buraco Buraco grande Lombada Então Pra superar isso Cautela e persistência Você consegue chegar Esse techo nós já fizemos à noite Ele tá muito bom Vários techos de asfalto novo Sinalização nova Então aqui Aqui tá pra andar com bastante confiança Só se mudou nos últimos dois dias Que eu não acredito Então vamos lá E eles vão mostrando as novidades Vai filho Assistindo Fizemos o nosso percurso aqui na BR-367 A estrada que faz a conexão aqui da BR-101 Até Porto Seguro A estrada tá boa Tem alguns pedaços que tá em reforma Assalto novo Ainda sem faixa É seguro Inclusive a noite A gente passou a noite Buracos eventuais Assim A gente viu o outro É até estranho ter na estrada Mas dá pra passar bem Ela tá boa sim Agora a gente pega A volta a BR-101 Eu vou assistir um Sim